Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje é dia 15 de janeiro, agora são 5h32 da tarde e chegou agora de tarde a minha caixa da Eudora do ciclo 1. Então, vamos lá abrir e ver o que é que veio. Vem sempre esses plásticos bolha para as coisas não virem balançando dentro, né? Veio um folheto para revendedoras, veio duas revistas novas do ciclo 2, que eu já mostro para vocês no próximo vídeo. Veio a Eudora Mais, que é da representante, e aqui a lista com os produtos que vieram na minha caixa, tá bom? Então, vamos lá. Vieram dois pincéis desse duplo, ó, que é para aplicar sombra esfumada, Eudora Soul. Um é meu, outro é de cliente. Veio um sabonete Blue Margarita Frozen Edition, dois Vanilla Iris e um Cosmopolitan Twist, que é o vermelhinho, ó. Eu tô usando um desse e é maravilhoso, eu amei. Ó o verdinho. São lindos, né? Pronto, o sabonete, o pincel. Eu ganhei esse copo do Perfume Art. E vai vir mais dois ou três, eu acho, nas próximas campanhas. Bem bonitinho, né? É... Veio uma base líquida da linha Soul, a Gol Mat, na cor bege escuro. Veio um shampoo desamarelador para cabelo tingidos, loiros, né? Da linha Ciage. Veio um gel antisséptico para as mãos. Bem pequenininho, ó. Tem só 30 gramas. Veio a minha base Skin Perfession. Ela tava em promoção e eu pedi. Pedi na cor 01. Ela é assim de bisnaguinha. Eu vou fazer a resenha dela pra vocês. Veio também uma máscara, a Maximize Your Lashes, da Eudora Soul. É de cliente. E veio... Ah, veio uma amostra da... Da base na cor 01. Que legal. Olha, que linda. Bem 7ml. Veio um batom Melancia Choque, que esse eu pedi pra mim. Ai, que lindo. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Amei. Esse daqui é o acabamento dele, é hidratante mesmo, normal. Veio uma amostrinha do perfume Tentação por Cítricos, da... Eu acho que é esse nome aqui. Aflorar Body Mist. E veio dois pacotinhos de cardes perfumados, que é do Sorra da Rio e o do Aflorar. Brisas de Eudora. Não sei se... Do Aflorar não, gente. Do Brisas de Eudora. Deixa eu ver se é só do rosa. É, só do rosa. Que é o Tentação de Pimenta Rosa. Então foi só isso que veio dessa vez. Faltaram muitas coisas, muitas coisas mesmo. É... O que eu não tô gostando de vender na Eudora é só isso. É que faltam muitos produtos, tanto no site como lá no CS. Então esse, por enquanto, tá sendo o único ponto negativo. E a gente acaba deixando de vender, né? Porque os produtos... Muito produto de cliente aqui que tá faltando. Infelizmente. Então foi isso. Agora o próximo vídeo vai ser o da revista. Então até lá.